Olá amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Jefferson e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem pagar meia no cinema mesmo sem nem ser estudante. Tudo que você vai precisar fazer é ter em mãos a sua carteirinha do ID Jovem ou o aplicativo do ID Jovem. Muita gente não sabe o que é ID Jovem, se você parou nesse vídeo aqui e não sabe o que é o ID Jovem, o ID Jovem é um programa que o governo dá onde beneficia jovens. Você pode pagar meia no cinema, meia no teatro, pode viajar de graça para qualquer estado do Brasil, você pode fazer a prova de graça do vestibular, tudo isso são benefícios do ID Jovem. Se você se interessou, quer cadastrar, eu vou deixar esse card aqui, você pode assistir esse vídeo onde eu explico especificamente como cadastrar o ID Jovem. Mas vamos direto ao assunto deste vídeo, como vocês fazem para pagar meia. Tendo o cartão ID Jovem em mão, ou a carteirinha impressa ou no celular, tudo que você vai precisar fazer é chegar na bilheteria, compra meia, meia do ingresso para o seu filme. Na hora que você for entregar o ingresso para entrar, aí você entrega a meia e mostra a sua carteirinha ID Jovem. Pode mostrar ela no celular ou se você tiver impressa, você mostra ela impressa. A pessoa é obrigada a deixar você entrar, porque você tem esse benefício, tá certo? É fácil, é simples, muita gente aí, um inscrito do canal perguntou como fazer, aí eu gravei esse vídeo para explicar para vocês. Espero que esse vídeo ajude, se você gostou, deixa aquele like, se inscreva e ative o sininho. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!